Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E a nossa música de hoje, Sucesso Total no Churrasco, é Paixão Proibida, na versão de Theodoro Sampaio, beleza? Bom, eu vou mostrar os acordes, depois eu mostro o ritmo e depois toco partes da música, que contempla a música por completo, para você poder entender direitinho como articular tudo bonitinho. Aos acordes. Primeiro acorde, Sol. Próximo acorde, Ré. Próximo acorde, Dó. Pessoal, me sigam aqui no Instagram, por favorzinho, é muito importante, a gente conversa melhor por lá, beleza? Próximo acorde, Mi menor. Próximo, Lá menor. Próximo, Ré com sétima. E próximo, Sol com sétima. Beleza? Bom, esses são os acordes. Tranquilo, né? Docinho, melzinha no espeto do neném. Bom, agora vamos ao ritmo. Pessoal, então o ritmo é esse aqui, a Guarânia Zona Poderosa. Ficando P, I, P, I, P, I, P. P, I, P, I, P. Pessoal, sobre o ritmo, você pode fazer de palheira. Tranquilo? Contando que dessa métrica, tá bom? Então, P, I, P, I, P, P, I, P, I, P. Quando eu falo P, eu falo polegar e indicador, tá? Eu faço assim, você pode fazer de algumas outras maneiras. Beleza? E o resultado que a gente precisa é esse. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Tranquilo? Então, pessoal, agora você já tem o ritmo, os acordes, tudo bonitinho. A cifra, do jeitinho que eu vou tocar aqui, está aqui, nesse site que está aparecendo agora, ok? Está também no nosso grupo do Telegram, que está aí embaixo na descrição do vídeo, e também no grupo do WhatsApp, ok? Se você entrar nesses grupos, nós vamos conversar com muito maior facilidade, você vai poder perguntar, eu vou responder, enfim, a gente vai... se comunicando muito melhor por ali. Aqui no YouTube, graças a Deus e graças a vocês, o volume de mensagens que a gente recebe diariamente já é... já extrapola a nossa condição de responder. Beleza? Graças a Deus já são quase 7 mil inscritos, né? Então, assim, muito legal, muito obrigado, vocês têm repartido isso, vocês já se inscreveram, beleza? Então, peguem a cifra aí, e agora eu vou tocar partes da música, contemplar a música por completo, dando alguns direcionamentos que eu julgar serem necessários. Beleza? Simbora! Tem a introdução aí na cifra, que é Sol e Ré. Só isso mesmo, tranquilo, será tocado algumas vezes. Como muito provavelmente você não estará tocando com sanfoneiro e coisas do tipo, Então, eu vou partir direto da letra pra gente ganhar tempo. Ok? Então, vamos lá. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão Quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Pessoal, muito tranquilo, né? Estamos chegando já ao final da música Esconda no quarto e chore o seu pranto sentido Depois disfarçando abraça o seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separados Pro resto da vida Então pessoal, tranquilo, né? Deu pra ver direitinho as mudanças dos acordes Tudo certinho Não tem muita dificuldade Não tem detalhes a serem observados Muito fluida a música, né? Então, se inscreva no canal Ative o sininho Porque assim você não perde nenhuma das aulas que eu posto aqui Inscreva-se no grupo do Telegram No grupo do WhatsApp No Instagram que está aqui Ok? Dá uma força pra nós com respeito a isso aí Muitíssimo obrigado por assistir a aula Ótimos estudos E até a nossa próxima aula Valeu! Música 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 Música